E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu! E desta vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Minecraft! E bora, nós paramos a última vez, acho que foi no espaço, não é mesmo? Mas é o seguinte, eu já fiz a minha base lá, depois eu vou mostrar pra vocês, é que tem alguns probleminhas. Por algum motivo, nesse Industrial Craft, meu Deus, o que eu tô falando, Brasil? Nesse Galaxy Craft, ele não dá pra produzir 2 de foguete. Logo, eu não posso ir pros outros planetas. E eu fiquei muito brabo, por isso que nós vamos fazer um negócio muito doido aqui, que eu quero ver quem que vai acertar. Falei tudo, rápido, bom. E eu vou usar a roupa do Batman, porque hoje eu tô pistola. A gente fica pistola, gente, a gente usa a roupa do Batman. Batman! Quem já viu a Feira da Fruta aí? Não, pesquisa aí, Feira da Fruta é uma Batman. Vocês vão entender o que eu tô falando. Depois vocês vêm aqui e comentam. É a melhor coisa do mundo. Então vambora. É o seguinte, é... Eu quero mexer com o Industrial Craft agora. E... E não dá pra ficar com a roupa do Batman. Não dá pra ficar com a roupa do Batman. Porque ele não voa, não escala, não faz nada da vida. Aí não dá pra ficar com a roupa do Batman. Deixa pra lá. Então vamos bichar outra roupa aqui. Mas não esquece de ver a Feirinha da Fruta aí, tá? É muito legal. Daí vocês vêm aqui e comem de novo. Deixa eu vim aqui e guardar de novo a roupa do Batman. Deixa eu pegar outra roupa aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Hoje eu vou me sentir um pouco meio doido. Aí, agora tô doido. Ai! Posso me transformar em outras pessoas. Hum... Eu só não lembro qual que era o botão pra fazer isso. Eu preciso descobrir qual que era o botão. Botão pra se transformar! Tá, eu realmente não lembro. Eu tô doido da cabeça. Tá, é algum botão aqui. Deixa eu procurar aqui. Ahn... Cadê? Gente, eu não posso ficar me enrolando. Eu já tô me enrolando. Mas eu não posso me enrolar. Mas eu tô me enrolando. Mas eu não posso me enrolar. É isso aí. Hum... Não. Aí. Agora sim. Como que eu faço? Se transforme! Meu... Meu Deus! Não! Isso aqui é um... Que loucura é essa? Que viagem é essa, meu? Agora eu já tô firme no chão de novo, né? Tô. Obrigado, senhor. Tô... 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 Tô queria aparecer. Opa! Visível! 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 Atravessa a parede? Atravessa a parede. Que viagem é essa, meu parça? Que boneco doido? Ô, louco! Que viagem é essa? Eu sei que ele pode se transformar nos outros também. É, eu lembro como... Tá, não tenho... Uh! Qual que é o meu laser? Nossa senhora! Que doideira! Tá! Vamos... Já tô três minutos aqui brincando igual um bicho com o herói e não tô fazendo o que é pra fazer... Que é pra... É isso aí. Enfim, eu tenho que mexer com o industrial craft, correto? Então deixa eu vir aqui e guardar tudo isso aqui. Guarda isso aqui, 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 guarda isso aqui. Guarda isso aqui, 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 guarda isso aqui. Isso aqui? Não, isso aqui é comida, né gente? Isso aqui não pode. Peraí. Meu Deus do céu, mano. Que viagem é essa? Não, depois... Eu não consigo ficar organizado na minha vida. Eu já descobri isso. Então deixa aqui e depois eu guardo esses meus heróis de novo. É uma coisa de divindade da vida aí, né? Que a gente aprende. Deixa eu ver... Ok. Eu tenho que fazer os seguintes itens muito doidos aqui pra doido, né? Pra começar aqui. Só que agora que eu pensei, né gente? Eu não fiz nenhuma casinha bonita. Já sei onde eu vou pôr. Eu vou pôr lá no negócio doido mesmo lá. É... Eu preciso começar fazendo isso aqui. Meu Deus. E eu não sei como faz isso. É. 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 Tá. Tô vendo que nós vamos ter que trampar pra dedéu nesse tranque. Que tá ouvindo isso. Mas é o seguinte. Eu sei que nós precisamos fazer uma coisinha aqui primeiro. Que é aquela torneirinha muito doida. Que eu acho que é assim que faz ela. É essa mesmo. Essa torneirinha aqui é essencial pra nós. E eu também sei que é... Meu parça. Assim faz um anel. Não. Não é o anel que eu quero fazer, gente? É o doideira lá, mano. Essa aqui. Ah, tá. Disfarça. Agora eu entendi como é que faz. Ok. E pra fazer isso aqui... Meu Deus. Tá. Então vamos ter que sair atrás daquela cola de madeira muito doida. Meu Deus do céu. Porque eu já... Olha lá. Lá eu me enfiando em coisa de novo que não me presta. Ai, meu parça. Eu sou doido mesmo. Olha lá. Mas pelo menos eu sei voar. Tá. Eu não vou. Mas eu... Eu tenho laser. Isso importa. Hum... Esse aqui parece super-me, tá ligado? Porque, tipo... Tem quase tudo. Só atravessa a parede. Tipo... Com uma... É. Não sei. Como que é aquela árvore lá mesmo de Hooper? Ela é a única diferenciada do Minecraft, né? Quando você deixa assim tudo feio, ela fica a única diferenciadora. Cadê? Hum... Ah... Provavelmente eu destruí todas elas quando eu destruí tudo aquilo negócio lá. Eu tenho quase certeza disso. Meu Deus do céu. Como é que eu vou achar aquela árvore agora? Aqui, achei. Hi! Tá aqui. Ah, fi. A árvore diferenciada. Nunca escapa. Vou ter que achar aquele negócio pra colocar o caninho. Cadê? Cadê? Ah, não vai ter, mano? Ah, não. Tem aqui sim. Opa. 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 Aí. Oh, é meio ruim de controlar esse negócio. Eita, peguei. Uh, completou. Hum... Deixa eu ver mais aqui. Aqui. Mais aqui. Eu sei que eu preciso de bastante isso aqui. Cadê meu machadão? Meu machado aqui que derruba madeira mesmo. Eu vou fazer uma plantação nessas árvores lá em casa. Porque não é preciso disso aqui. Deixa eu derrubar tudo. Obrigado, Brasil. Deixa eu ver se não tem mais alguma... Sapling. Pegamos já algumas sapling. Beleza. Aqui tem mais uma. Hum... Vem cá. Pou. Coloca a torneirinha. Ih. Que doideira. Que doideira é essa? Bom, mas isso aqui... Eu nem sei o que eu tô fazendo mais. Vou falar a verdade pra vocês. Só sei que eu tenho que produzir essas coisas no industrial craft o máximo possível. Porque, enfim... É o que nós precisamos. É. Basicamente isso. Tá, não tem mais aqui. Eu já vou quebrar tudo essa madeira aqui porque eu sou doido. Acho que se tiver cai, né? Eu não sei, na verdade. Ó, caiu lá. Ih. Doideira. Pega aqui. Pega aqui. Pega tudo aqui. Obrigado, Brasil. Tá, vamos ver se nós não tem mais alguns outros pra cá. Porque deixa eu ver quantos que eu peguei já. Peguei cinco. Hum. Eu preciso de mais. Preciso de muito mais na realidade. Uh, tem aqui. Ô, isso aqui é a casinha de alguém? Não, não é. Então... Hum, rapaz do céu. Então... Mano, mais fácil a gente fazer isso aqui, ó. Eu acho que cai tudo que tiver. Deixa eu ver. Não, não cai. Eu perdi os negócios. Tá, tá, tá. Eu sei. Eu sou idiota. Eu sei disso. Eu sei. Pode falar aí no comentário. Nossa, cara. Você é muito idiota. É verdade mesmo. Eu sou muito idiota. Ah, é muito idiota mesmo. Ah, eu sei disso. Fazer o quê, né? Que viagem é? Que viagem é essa? Oxe. Demônio. Qual foi? Que doido, mano. Ah, hum... Eu tenho que... Sério que essa árvore não vai ter um? Mas tá de misericórdia com a minha cara. Não é preciso. Tá de misericórdia com a minha cara. Vai pra lá, fantasma. Coisa ruim. Ixi, ruim. Meu Deus do céu. Vou explodir o mundo. Esse trem aqui. Toma no zóio. Deixa eu ver. Mas que viagem é essa, mano? Sério que não vai ter? Ah, mano. Eu também. O burro aqui. Destruiu o negócio. Uma anta. Sou uma anta, amigo. Uma anta. O bom que eu já tenho nove sépia. Não dá pra plantar coisa pra caramba aqui. Ó, o barulho enxado desses fantasmas, mano. Que doideira. Sai pra lá, ô satanás. Me deixa em paz. Pelo amor de Deus. Oxe. Aqui. Vou pegar mais. Peguei. Bom. É o seguinte. Vamos ficar pegando aqui. Até a hora que... Tomar no meu zóio. Tem hora que eu não ia completar tudo isso aqui. Porque eu não ia precisar de bastante. Quero ver se eu pego uns 20, pelo menos. Acho que 20 é o suficiente. Eu não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver quantos que eu preciso fazer aqui. Preciso fazer isso aqui. Que viagem é essa? Meu Deus do céu. Já não sei como é que eu tô fazendo na minha vida. Meu Deus. Meu Deus. Qual a dificuldade pra clicar no negócio? Tá. Tá. Eu preciso fazer essa tesoura também. Eu preciso fazer isso aqui também. Tá bom. Que viagem é essa? Beleza. Então, pra gente, eu vou ter que pegar bastante. Bastante, Rupert. E é isso aí. Então, vamos ficar pegando aqui. Porque o vídeo não pode ficar enrolado. Enfim, galeninha. Estamos aqui já com tudo esses trem. Mano. Pelo menos eu vou poder plantar árvore pra caramba nesse trem aqui. Mas tudo bem. Deixa eu deixar aqui na minha fornalha. Tacando fogo nesse trem aqui. Peraí. Coloca os meus carvão aqui. Ok. Eu tinha que fazer um cantinho de plantação nessas árvores doidas. Essas árvores que faz cola aí, mano. Essas árvores sem não, hein. Desconfio dessas árvores aí, mano. Mas eu vou fazer por enquanto aqui, ó. Nosso negócio industrial. Depois eu movo pra outro lugar. Porque por enquanto vai ficar aqui mesmo. E nossa plantação de árvore, eu acho que eu não vou plantar agora. Porque eu, eu, não sei. Talvez eu me arrependa disso. Mas é que eu não... Tá, não. Vamos plantar esse trem aqui. Porque, né. Depois eu tiro elas daqui. Coloco em outro lugar. É só pra eu nascer por enquanto. Porque depois que o trem nascer... Deixa eu no quanto espaço. Dois. 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 E depois que o trem nascer, aí o negócio fica mais doido. Dois. Três. Quatro. Dois. 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 Pronto. Pronto. Depois que o trem nascer, aí o problema vai ter um pouquinho mais. Ok. É... Deixa eu vir aqui ver. Ah, tá. Vamos fazer já as coisinhas mais básicas e importantes aqui. Que é o seguinte. Eu preciso disso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Vim pra cá. Fazer tudo aqui de pauzinho aqui. Colocamos aqui dois pauzinhos. Já pegamos os nossos ferrinhos aqui, ó. Doideira. Como é que doideira é essa? Ok. É... Aqui já fizemos o básico. Agora eu preciso fazer um outro aqui. Cadê? Ainda bem que eu tenho o Cooper pra dar e pra vender. Mas vem aqui. Coloca aqui. Coloca o marretão. Ih! Marretão bom. Coloca aqui o marretão. Beleza? E nós temos que fazer a tesoura. Como é que faz tesoura mesmo? E eu já não leio mais. Que doideira é essa? Deixa eu vir aqui. 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 Tá, doideira. É com... O que que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sei. É... Hum... Ok. Ai, meu parceiro. Eu já sei que eu tô ficando doido na cabeça já. Deixa eu pegar aqui e fazer aqui, ó. Mais oito desse trem aqui. Meu Deus. Cadê meus ferros, mano? Não bem que eu tenho ferro pra dar e pra vender nesse lugar. Eu acho. Não sei. Vim aqui. Já faz a tesourinha. Ok. Fizemos a tesourinha. Martelinho. Tesourinha. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor do Pai amado. Depois eu pego essas coisas aqui. Porque agora eu não preciso disso. Isso aqui eu preciso. É. Ok. Hum... Deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui agora. Agora tem que fazer aqueles fio de cobre, né? Fio de cobre, tesoura e... E doideira, ó. É... Vem aqui. Deixa eu pegar um... Fazer um tanto aqui, ó. Acho que 14 desse aqui já vai ser o suficiente pra nós. 15. Não. Não quero fazer essa doideira, não. Vem aqui. Cadê minha tesourinha? Fio pra caramba. Porque fio seco não é precisa. Ok. Agora vem aqui. Deixa eu... Cadê minha doideira aqui? Tá aqui. 38. É... Não é preciso fazer... O que mais eu preciso fazer? Além disso. Preciso fazer isso aqui. É um cabinho, um troço desse. É um copinho encapado. Tudo bem. Eu não vou... Vou fazer 19. Porque 19 é o grau. E eu já... Cadê meu... Cadê meus cobre, mano? Tô cego aqui, Brasil. Obrigado. Beleza. 19. Hum... Deixa eu ver mais o que eu preciso fazer aqui. Hum... Mais nada. Agora eu só preciso de um iron e redstone. Redstone. Redstone tá aqui. Meus ferros tá comigo. Tem mais ferro. Pelo amor de Deus. Ai, nossa senhora. Tem mais 19 blocos de ferro aqui. Senhor, mano. Eu tenho ferro pra caramba mesmo. Então, vamos lá. É assim. Assim. E assim. Acho que é assim que faz essa doideira aí, não é mesmo? É assim mesmo. Vou pegar tudo já. Porque eu sei que circuito ainda vai ter que fazer pra caramba mesmo. Então, vamos lá. É... Hum... Como faz isso aqui? Tá. Ferros. Cadê meus ferros? Deixa eu já pegar tudo isso aqui de ferro mesmo. É porque isso aqui eu vou usar pra caramba mesmo. Tá bom. Deixa eu ver como é que faz aqui. Já... Minha cabeça buga. Acho que é só assim, não é? Beleza. Vamos lá. Vamos pegar tudo isso aqui também. Porque vamos ostentar aqui no negócio. Precisa um desse, um desse e um circuito. Pedra. Pedra eu sei que eu... Pedra. Sei que eu tenho. Pedra eu sei que eu tenho. Vamos lá. Pedra aqui. 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 Esse aqui é o tutorialzinho com o Skyzinho Gameplay. Aqui. Aqui. Que essa doideira vai sair. E é hoje. Tá faltando alguma coisa aqui que eu não lembro. Realmente eu não lembro. Minha cabeça às vezes não lembra. É. Tá faltando nada não. Eu que sou burro mesmo. Pronto. Que doideira. Que doideira. Que doideira, meu parça. Que doideira. Ok. É... Uma série tá feito. Agora, precisamos de outra coisa. Que é o Generator. Generator. Neitor. Cadê? Aqui. Obrigado, Brasil. Isso não é preciso fazer Iron Fornalha. Meu Deus do céu, mano. Meus Iron, véi. Meus Iron. Meus Iron. Iron. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer... Tudo de Fornalha aqui, mano. Porque eu sei que Fornalha talvez nós use. E... Pega... Tá. Agora eu coloco aqui. Aí nós faz alguma doideira aqui. Eu juro que eu tinha mais troço desse ferro batido. Mas tudo bem. Se eu usei tudo, eu não lembro. Ok. É... Eu já não lembro mais como faz trima. Tá, eu sei que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu sempre tô fazendo alguma coisa errada. Minha vida é errada mesmo. Ok. Peraí. Tem outro jeito mais fácil de fazer, mano. Muito mais fácil. Muito mais fácil de fazer desse jeito. Muito mais fácil. Faz aqui, ó. Meu Deus. Que doido. Ah, tá. Vamos pegar o Tim aqui. Tim. Beleza. Doze Tim. Vem cá. Martelão. Cadê o martelão? Ô, martelo. Gente, eu tô cego ou meu martelo sumiu? Ih. Acho que quebrou meu martelo. Que doideira essa. Mas tudo bem. Vamos fazer outra aqui, então. É... Ô, gente. Será que meu martelo quebrou? Tá agindo meu martelo, mano? Era mó gente boa. Ele firmão. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Não é assim que faz aqui? Oxe. Como é que faz isso aqui? Tá, disfarça. Disfarça, galera. Disfarça. Disfarça. É que tinha parecido com um bagulho louco. Entendeu? Tinha é meio parecido. Daí meio que a gente confunde, às vezes. Confunde a cabeça. Mas tudo bem. Não tem problema. Cadê meu martelão? Aqui. Beleza? Ô, gente. Será que eu perdi aquele meu martelão? Que triste. Agora deixa eu ver mais o que eu preciso fazer aqui. É... Pra fazer isso aqui, eu preciso... Tim aqui. E mais... Tim aqui. Ok. Hum... Deixa eu pegar aqui e fazer esses oito aqui. Já vou fazer... Conseguir dar dois. Fazer quatro. Que não é o que nós vamos precisar. E agora nós faz... Mais um... Seis fios. Porque é seis fios. Isso aí. E nós vem aqui e faz seis isso aqui. Porque talvez não é preciso de mais. Eu não sei. É bom fazer mais do que mais. É. E aqui... Que, que, que. Beleza. Hum... Que, que. Deixa aqui. Cadê meus troços macetados aqui? Que, que. Vamos lá. Brasil. Vamos embora, Brasil. Beleza. Fizemos uma pilha. Agora vamos pegar aqui. Aqui. E aqui. Yes! Beleza. Fizemos aqui o generator. Ok. Agora, o que que nós precisamos fazer? Tem coisas faltando aqui. Isso eu tenho certeza. Hum... Tá. Primeiro vamos lá ver onde eu vou deixar essas coisas aqui. Porque, enfim... Nós precisamos fazer... Eu vou fazer nesse cantinho aqui mesmo. Já que aqui é o cantinho que tem umas máquinas... Não tem problema de nós pôr aqui, não é mesmo? Então, vamos pôr aqui. Um generator aqui. Um macerator aqui. Vai ficar bem doido. Tomara que fique aqui mesmo. Bonito. Ok. Deixa eu ver mais o que eu preciso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu tenho uma maceta trem. Isso aqui que faz energia. Eu sei que tá faltando alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Hum... O que que tá faltando? Cadê meus blocos de anotações? Aqui. Sabia que tá faltando alguma coisa. Mas acho que não vai precisar. É... Acho que é só isso. Só que não vai precisar pra fazer esse negócio aqui. Deixa eu ver. Macerator. Generator. Já tem um negócio. Beleza. Agora é o seguinte. Eu queria fazer algumas coisas pra gerar energia. Não só aquilo. Como tem painel solar também. Hum... Esse aqui também é bom. Porque esse aqui é de lava. Mas acho que não precisa agora. Agora, agora. Esse aqui é um negócio de radiação. É muito bom. Hum... Tem muita coisa ainda que eu preciso fazer. Que eu não lembro. Tem esse aqui que eu não sei pra que serve. Esse aqui eu não sei pra que serve. Esse aqui eu não sei muito menos pra que serve. Esse aqui... Também não sei pra que serve. Muito menos. É. Enfim. Agora eu preciso fazer a ligação naqueles trem, né? Não posso esquecer. Deixa eu vir aqui e já fazer a ligação disso aqui. Cadê meus cabinhos? Cadê meus cabinhos? Ok. Deixa eu vir aqui. Mod. Cadê? Industrial Craft. Industrial Craft. Obrigado, Brasil. Eu precisava fazer uma coisinha aqui. Que é o seguinte. Cadê? Ah, não... Não tá... Por algum motivo... Aqui. Eu precisava fazer isso aqui. Bronze. Ih, eu não vou fazer bronze nem ferrando. Mas tudo bem. Ufa. Espero que... Que não mistura tudo. Calma. Meu Deus do céu. Sempre mistura as coisas necessárias. Ah, eu não sei como que eu vou fazer. Se eu passo o cabinho por trás ou por... Ah, acho que é melhor deixar assim mesmo. E fazer o cabinho pelo fundo. Cadê? Cadê meu outro? Eu destruí o meu outro. Que doideira é essa? Meu Deus. Eu destruí o meu outro negócio. Eu sou burro. Ah, esse negócio destrói? Não. Mas por que que tá sumindo minhas coisas? Sumiu o martelão. Agora sumiu esse meu negócio. Oxi. Oxi. Que viagem é essa, mano? Pera aí. Mas que doideira é essa? Pode sumir assim minhas coisas. What? Tá. Bugou o servidor. Mas enfim, galera. No próximo episódio vai estar tudo terminado esse negócio aqui. Aí nós já começa o projeto que eu quero fazer. Beleza? Então até o próximo vídeo. Eu vou nessa. Falou e fui. Fui. E aí. E aí.